Olá pessoal da loja Ciatoni, estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês mais um super produto Aqui está o nosso lâmpada torpedo de 39,42mm com 6 LEDs Vou botar aqui na minha mão para que vocês possam estar tendo mais ou menos a noção do tamanho Ele é bem pequenininho, esse LED aqui tem o efeito xenon Ele serve para colocar no porta luva do carro Serve para colocar no teto do carro Pode botar na placa lá atrás, pode botar no porta mala Ele é torpeso, temos o tamanho 36mm, temos o tamanho 42mm, 59mm Vai servir para você estar fazendo uma mudança na cor, dar um visual renovado no interior do seu carro E até mesmo na placa, é um efeito xenon por causa dos LEDs de alto brilho, SCMD São 6 LEDs como vocês estão vendo Produto fino, produto de qualidade, alta durabilidade, não queima com facilidade por se tratar de ser LED LED não queima com facilidade Produto fininho, certamente vai caber dentro do seu compartimento Você pode comprar esse produto na nossa loja, na loja do Ciatoni Lá você vai estar vendo o preço, forma de entrega, só você acessar embaixo nos comentários Você vai estar encontrando aí o nosso link apontando para a nossa loja Lá você vai ver o detalhe desse produto É apenas um vídeo apresentativo, para que você possa conferir aí os detalhes do seu produto Ver aí como é que é, tal Em breve nós vamos montar um vídeo aí, mostrando como é feita a instalação E como que fica instalado depois de pronto aí, né, depois de instalado, né Fica essa super dica para você então Lâmpada, torpedo, LED, 6 LEDs Valeu